E as suas cordas? As cordas preferidas aí, as que você sempre usou, que você usa agora? Cara, a vida inteira, a vida inteira foi dominante. Todo mundo, né? A vida inteira foi dominante. A gente lança a corda tal, a gente compra, experimenta, volta pra dominante. Volta pra dominante. Eu comprei, cara, aquela corda Dynamo, da Thomas Tick. Ah, puta, é caro, né, bicho? A corda mais cara que tem. É? Eu comprei faz uns três meses. E aí, o que você achou? Eu não tenho coragem de botar. Sério? Eu não tenho coragem de botar, porque é uma corda tão cara. Eu ouvi falar muito bem dela. Ah, você não pôs ainda? Não pôs ainda, eu continuo com a dominante, cara. Porque eu vou pôr quando tiver, assim, um concerto mais importante e tal. Entendi. Mas eu ouvi falar super bem. Mas eu tenho certeza que quando ela se for, eu vou voltar pra dominante. Entendi. Porque a dominante, cara, ela é uma corda que ela é a mais sincera que tem. Sim. Ela tem lá os seus três dias de adaptação. Isso. E ela mostra o som do violino. Do violino. Ela mostra o som do seu instrumento. Ela não tem o som da corda. Uhum. Então, se você quer testar o instrumento, não bota uma Eva Pirasa. Uhum. Que vai soar, tipo, pã, o tempo todo. É. Não, a dominante, ela é... O Larson, né? O pessoal bota Larson quando vai vender violino. Larson. Vision solo. Que ela dá aquela super estridente. Mas que no final, você bota uma dominante lá, você vai saber o que você comprou, né? Uhum. A Larson explode, né? É, e tem uma durabilidade... Isso abriu em 30 dias. É, e a dominante, cara, eu troco... A dominante dura, né? O custo-benefício dela é muito bom, né? Às vezes... Eu achei muito legal a Mi dela, mas também que é cara pra caramba. E gostei, tá no meu violino agora, é uma Mi com uma qualidade bem interessante. E tá durando. Né? Então... Bacana. Vou voltando pra dominante. Ricardo.